Olá pessoal, vocês reconhecem o DJ M.S.O.T.F.A.G. A falar com os bosses. Boss de UFO. Boss de UFO vivo. Ao telefone. É o motorista. É Cấtolly. É o motorista. Isso a caminho do caso. Não tem jeito. O motorista? Sav questão não posso encontrar. eight matemática! É. O motorista está convertida... Só vai encarar ... A fugir paraimar... De ovo vai ter que tomar em mim, não é assim, o anjo. Não, não, não. Tô com o cachorro. Tô com o cachorro. Tô com o cachorro. Ei, ei, nima, nima. Tô com o cachorro, vai ter leite aqui, pode dar uma chavecela. O leite é malo, né, pera? Ah, ele é malo. Ei, você, né, não comeu, que ela tem muita. De ovo? É, pela mania d'olê. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Só que o barranza os filhos, mano. Sua, já deve ser, você... Tem gente que vai... Eu eu estou falando dele, né. Eu eu estou falando dele, eu estou falando dele, Eu esti ligando, amando o bicho, Eu tenho um cachorro, vê-me, Celle é o colete para te rebrancar. Eu estou falando dele. Eu estou falando das troféras, E aí? que tal que tal que tal que tal a gente ir para um lado espetáculo. O que o senhor quer dizer? Olha, em quiques vai comer aí, a gente vai pegar uma loja. É, 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 é... é uma doa. O senhor tem que passar por nada se tem ver como estão lá. Não é? É como estão lá? Nuremberg A ralei! Você tem que entrar em ralei! Não tem como ralei! Eu vou chamar Zolene, chapou! Se eu me engano, deixe ele escavado! Se ele não me engano, ele não me engano, se eu me engano, ele não me engano, se eu te engano, né! É. Vendo para mim, amando, é a garrafa. É! É! E... Ele deve ser assim, não, ele deve ser pares de cor, ele deve ser queira! É! Vendo para eu ser fome. O que é 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 o ônibus além deles... ele é da Léo esse chá-chá é ele man Bába que é? Ei... anos há... Então euiedei! A Manoel Manoel Olha hando... A makinga a alma para ser grande Não, não pode ser kanssa Não é para falar com ele Não, não está com eles Não está com ninguém Não, 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 não. É isso aí. O Taekuma vai ter que ir para o cacá. Não, 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 não. É isso aí? É isso aí. É isso aí? O pastor vai falar? O pastor não é o outro, não é o outro? O pastor não é o outro. É o outro. Não está grátis. Não está grátis. A gente não está grátis. O pastor, o pastor, você está grátis. Como você está grátis? O Jesus é golido. Isso é o Tiwa, só uma djonjona. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Entra! Entra! Ei! 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 Nós não estávamos por isso aí, não é esposa de fauna Quando nós estamos chegando, chama de fruta Isso é exuso De novo, nós estamos chamando de fruta Nós estamos chegando com esse truta No entanto, não é esposa de fruta No entanto é exuso Agora você está no entanto Não, não, não. Não, não. Preto desse gancho. Ei, você não vai fazer isso? 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 Ele está aqui. Oi, meu irmão. Um DJ, um DJ! Ele está aqui. Eu chamo de fichar ele está aqui. Ela é uma é uma é uma agulha. Não, não. É uma amulha. Isso é uma amulha. Não, não tem amulha. Não, não tem amulha. Não tem amulha. Você não vai fazer isso. Eu não faço para amulha. Você não vai fazer isso? Você está aqui. Você sabe. Não é bonito? Mas nóshamos que esses batalhas aqui, o que eles estavam com? Porque isso a gente tem que fazer isso. Isso a gente tem que fazer isso. A gente vê que eles comem. Nós não temos como fazer isso, porque eu te conheço a gente sempre com isso. Eles não tem que fazer isso, eu vou o senhor ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah eu tenho aqui vou não mandar vou dê-lo eu estou trazendo ninguém eu não vouсонar ahahahahahah ahahahahahhahah ahahahah eu não vou me fazer nada eu vou te falar mas eu não vou me fazer nada Ah 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 azetluia, vela insuzu. Qual é a problema? É que as falas para a casa, insuzu. Insuzu. Se o trebando no uzi, é a azetluia, vela insuzu. Justa quem sabe que... Eles querem insuzu. Sim, insuzu. Mas eles querem insuzu. Segundo. Eu não vou fazer isso. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Quando eu fazer isso, eu gosto de pegar eles. Quem é que você aprende? Porque eu sou hungras. O cara disso... O cara disso... Olha, o carro vai ser como hein. Aκu me chame. O cara é 4 anos, né? O cara é mesmo? Olha, eu acerto. Teco, oogo é 7 anos? É 7 anos... Em 19 meses, né? Porque no dia, está mais em 19. Esa é vossa, viu? Foi em 19 vezes. É que foi como ele acolou, né? Foi em 2000? 2007 né né e e e e é e É o mesmo, esse é o meu pai. O que você ia fazer? Você ia fazer isso? É o meu brother. Ok. Eu não sou o irmão. Esse disse que sou um parabén. Valeu! O que é isso? Estou falando do parabéns, e fazer parabéns e diz que era o parabéns. Isso, com certeza! . . . . . . . Aí isso aí... Você vai ver aqui no colar. Não, 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 não... Não, não, não... Não, não... Vamos lá! Vamos lá! Outro! 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 A CIDADE NO BRASIL